Olá, Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas, como estamos? Eu estou muito bem e muito bem acompanhado. Porém, nesse ano de 2023, nem todo mundo pode dizer isso, porque se teve um ano em que inúmeros casais resolveram se separar, e o mais engraçado é que não é só casal recente, é casal de décadas, de longuíssima data. Teve gente que até reatou para depois separar de novo, e teve gente que separou, entrou num relacionamento e separou de novo. Claro que, no meio de tantos processos de separação, teve alguns que foram amigáveis, sim, e outros que envolveram até a justiça. Todos eles você vai ver aqui comigo, Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de tutupial, que sou arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema. Você automaticamente se torna um cristal, e é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Inclusive, eu quero que você, por favor, deixe um comentário elogiando a minha elevação estética, porque eu estou trazendo cada vez mais signos do nosso ecossistema. Olha aqui, pérolas, madre pérola. Falo tanto de cristais e pedras, né? Tem que trazer alguma coisa, pelo menos. Eu já queria começar falando de Sandy e Lucas Lima. O casal era um casal de comercial de margarina, né? Um casal tranquilo, de boa, que fazia um papai e mamãe ali, regular. Uma vibe bem deles. E são 24 anos de relacionamento. Eu repito, eram, né? 24 anos de relacionamento, gente. É mais velho que eu. Eles são casados desde 2008. Nossa, eu era muito novo, nem ia lembrar que eles eram casados. E aí eles soltaram uma declaração, tanto quanto amigável, fazendo anúncio de que tinham se separado. Mesmo assim, não deixaram de chocar o país. Porque, repito, 24 anos de relacionamento. O mais engraçado é que um dia depois do anúncio, eles gravaram uma participação no programa Altas Horas. As pessoas que estavam assistindo comentaram como que o Lucas estava um tanto quanto calado, mais que o normal. E, gente, eles até falaram da separação, cantaram juntos. Nossa, que maturidade, né? Que é pra poucos. E, ao que tudo indica, essa separação continua amigável. Porque a Sandy, recentemente, fez um textão de aniversário pro Lucas, que afinal é pai do filho dela, né? Eu acho legal casais que separam e que conseguem manter uma relação amigável. Sei que isso é uma coisa que não é tão comum, né? E não é porque terminou que vai terminar bem, ou terminou e vai terminar mal. Enfim, são casos e casos. Outro caso que eu gostaria de trazer aqui, que, inclusive, falei dela com o maior orgulho, mas também tristeza aqui no canal, foi a Sabrina Sato. Vou deixar aqui o vídeo pra você assistir, que foi a festa de aniversário da Zoe, filha dela com o Duda Nagli. Gente, eu acho o Duda... Eu acho que ele tem um borogodó, viu? E a Sabrina nem precisa falar o tanto que essa mulher é linda, perfeita e engraçada. A Sabrina e o Duda terminaram depois de sete anos juntos. Em 2009, chega a ser até engraçado, né? Que a Sabrina falou que tinha o desejo de ter mais filhos e até se casar com o Duda. Mas parece que esse momento não chegou. Só se eles voltarem um dia, que eu acho difícil. No programa do GNT, Sobre Nós Dois, ela disse até que tinha feito terapia de casal, tentou de tudo, mas não tinha o que fazer além disso. E, segundo ela, abre aspas, Levo meu corpo, meu talento, minha confiança e meus vibradores. Eles estavam juntos desde 2016 e também tiveram uma filha, a Zoe, que a festa eu analisei aqui, como eu te recomendei o vídeo. Outro casal que separou, e eu acho que foi olho gordo das gays sedentas. Kawan não é meu tipo, mas eu sei que tem muito veado aí e mulher também que cobiça o homem ex-homem da Mariana Goldfarb. Pois eles terminaram depois de sete anos. Será que é uma maldição dos sete anos? Eu não sei. Mas dias antes de eles darem o pronunciamento oficial, ela postou um texto bem sugestivo, falando sobre ter acatado demais, concordado demais. O legal dessa história é que a Grazi Massafera, que é ex do Kawan, que tem uma filha com ele, comentou nesse texto. Detalhe que elas são assim, não foi pra criar intriga, não. Porque a Grazi e ela tem uma relação muito saudável, e elas são amigas. Afinal, elas estavam compartilhando ali a criação de uma criança, né? Que é filha do Kawan com a Grazi, mas que a Mari também participava e tá tudo bem, tá tudo pau. E no dia do pronunciamento oficial, a Mari foi e se pronunciou primeiro nos stories. Um story de textão, né? Fundo branco. Enquanto que o Kawan postou um story de fundo preto pra dar um pouco de contradição, né? Eu gosto mais da fonte que ele usou. Mas chegou ao fim do gás. Outro casal de famosos que deu muito o que falar foi a Bela Campos e o MC Cabelinho. Eles conheceram nas gravações de Vai na Fê, que ele também estava atuando, né? E aí o casal foi formado para além das telinhas, mas também na vida real, a ponto de aparecer em reportagens do Fantástico, que era um negócio que todo mundo tomava pra si, sabe? Tipo, o casal de estimação. E eles já estavam falando até em casamento. Ele fez música pra Bela, chamando ela de minha cura. A cura só se for da safadeza, né? E no final das contas, a gente vê que não foi cura nenhuma, né? Pois ele traiu a Bela e a mulher com quem ele traiu botou o nome dele na roda. O mais triste dessa história é que ele não negou, não se explicou pra Bela, até que a própria Bela postou nos stories que estava terminando o namoro. E ele já numa outra pegada do tipo assim, gente, não quero falar da minha vida pessoal. Detalhe que o local da traição foi na minha terra, Belo Horizonte. E a do Damandath foi lá e expôs tudo. O foda é que quando você começa um namoro e vai muito emocionado, tem gente que tatua, né? E ele fez uma tatuagem dela e ela fez uma tatuagem com o nome dele. A dela ela já cobriu. A dele eu não tenho essa informação. Outra Bela que também terminou o seu relacionamento foi a Bela Gil e o JP. Ela é conhecida pelas comidas naturais, né? O churrasco de melancia. E era casada com o JP Demasi por 19 anos. Detalhe que ela tinha 15 anos quando conheceu ele e ele tinha 22. Ela diz que quer se encontrar sozinha na vida. E realmente, né, gente? Nossa, você imagina ser namorada desde os 15 anos de idade. Você passou mais tempo em um relacionamento do que vivendo sozinha. Ao que tudo indica, eles mantêm uma relação de amizade e também de sócios do restaurante. Até porque, não só isso, eles têm dois filhos juntos. Então é bom que esteja um clima amigável. Dentro dessa mesma família, houve outra separação. E essa já não ficou num clima tão amigável assim. Preta Gil, uma mulher de personalidade festa, né? Porque onde ela chega, todo mundo fica... Uuuuh! Preta Gil chegou, estava em um relacionamento com o Rodrigo Godoy. E a Preta decidiu pelo divórcio quando ela estava ainda na UTI por conta de um câncer no intestino. Já não bastava um momento triste que ela estava vivendo, o marido decidiu trair. É! Olha como que o homem pode ser escroto! O Rodrigo Godoy! Você tá doido, é, Rodrigo Godoy? Eles estavam casados desde 2015 e em abril desse ano, vazaram fotos dele traindo a Preta Gil com outra mulher. Só que não é qualquer mulher. Era a ex-stylish da Preta Gil. E o pior é que, enquanto ela estava internada, ele estava passando férias com a stylist no Uruguai. E a Preta Gil falou o seguinte, quando comecei a me sentir melhor, olhei pra um lado e para o outro e me vi diante da crise no meu casamento. Quase morri. Não posso deixar um homem voltar pra minha vida e continuar me tratando do jeito que ele estava me tratando. Nossa, gente, que escrotidão, né? Ó, outro casal que deu o que falar que entregou momentos de puro romantismo, mas que, na verdade, durou muito pouco, é Rafa Kalman e José Loreto. Dizem que a traição ocorreu da parte do José Loreto. Teve até um climão que ele estava sendo jurado no Dança dos Famosos enquanto ela estava participando da competição. O mais engraçado é que eles tinham se conhecido justamente na mesma bancada do programa, seis meses antes. E aí eles namoraram, passou seis meses, terminaram, chegou a hora deles se encontrarem de novo e ele disse que foi um momento desconcertante em que eles tiveram esse reencontro forçado. e aí depois a Rafa Kalman falou que, no caso, quem passou por um momento mais desconcertante foi ela. Ela tentou jogar que esse era um momento profissional e que não queria que voltasse a atenção para a vida pessoal dela. Mas, fia, a partir do momento que você comercializa sua vida pessoal, se torna profissional. Tô aqui pra te dar essa dica, tá? Ser figura pública é isso. Olha que surpresa. Mas, assim, né? Luciano Huck, você podia ter dado uma melhorada. Precisava colocar o José Loreto pra ser o jurado justamente nessa competição. Mas, é um jeito de Deus escreve certo por linhas tortas pra gerar uma polêmica e audiência pro programa. Luciano Huck, você não é inocente. E a Rafa Kalman resolveu superar entrando em outro relacionamento. Dessa vez, com o empresário Antônio Palhares. E o mais engraçado, é que passou seis meses e o relacionamento já tinha acabado. Dessa vez, ela resolveu se pronunciar tentando evitar que narrativas não reais sejam criadas. Parece que ela aprendeu depois da relação com José Loreto ou não, não sei. Por falar em aprender, Arthur Aguiar. Ele e a Maíra Card terminaram em janeiro. E a Maíra Card já entrou em outro relacionamento que, assim, não quer entrar mundo nesse submundo de Chernobyl. Mas, já que eu tô falando dos divórcios desse ano, né, tenho que falar dele. Que depois, entrando, não posso dizer nenhum relacionamento. Mais um trelelê com a influencer Jenny Santucci. E aí, eles engravidaram. Não era uma coisa que eles estavam esperando. O Arthur Aguiar e ela resolveram tentar um relacionamento. Não deu certo. E aí, tão tentando fazer acontecer pelo menos a criação da criança. Gente, parece que o Arthur Aguiar não melhora, né? Nossa senhora, é rolo atrás de rolo. Um casal que eu fiquei muito surpreso e que eu não tinha me dado conta que eles tinham se divorciado. Tava em Calista é grande, né? Sofia Vergara e Joe Manganiello. Gente, era o meu William Bonner e Fátima Bernardes Latino, né? Só que essa comparação não foi boa porque, no caso, eles também terminaram. Gente, sete anos de casamento mais uma maldição dos sete aqui, né? Ele entrou com o processo de divórcio no dia 26 de julho alegando diferenças irreconciliáveis. E assim, um casal tão bonito, né? Ai, ficou triste. Ele falou que queria ter filhos com a Sofia Vergara por outro lado e ela disse que não. Não tinha interesse. E aí, essa discordância levou o casal até alguns problemas e eles acabaram se distanciando ainda mais porque disse que já tava havendo uma distância ali entre os dois. Outro casamento que dessa vez não durou sete anos e sim seis foi entre Rick Martin e Juan Youssef. O Rick Martin estava casado com o Juan Youssef. Vou usar o meu sotaque sueco aqui pra rolar o nome dele. E eles decidiram terminar o relacionamento com amor, respeito e dignidade para nossos filhos e honrar o que vivemos como casal em todos esses anos maravilhosos. Em um comunicado conjunto que eles postaram. E eles tiveram dois filhos durante esse casamento. Além dos outros dois filhos de Rick Martin. Outro casal que depois de ter terminado gerou um grande alvoroço que inclusive tem vídeo aqui no canal falando sobre isso com mais detalhes foi a Ariana Grande Dalton Gomes. Eu confesso que fiquei muito confuso com esse término tá? Porque o Positions foi todo praticamente sobre a relação dela com esse macho. A Ariana estava transando como ninguém parecia muito apaixonada que dessa vez ela é diferente que ela não ia repeat history sim eu sou muito fã da Ariana. É um relacionamento com algumas particularidades e esse eu sei a história de cor porque eles se envolveram principalmente ali durante o tempo de pandemia a Ariana carente colou nesse macho achou que ia ficar com ele pro resto da vida teve um casamento em casa lindo maravilhoso e aí acabou a pandemia ele começou a ver que o ritmo de vida da Ariana e as circunstâncias que envolvem a mulher dele eram bem diferentes de quando era pandemia porque ela começou a sofrer o assédio que sofria antes dos fãs e dos paparazzi e aí ele falou assim ei não sei se eu gosto disso sou uma pessoa mais discreta e aí eles foram se separando só que não falaram que estavam separados ele tentou se envolver com outras pessoas e aí gerou um burburinho burburinho terminaram e a Ariana resolveu pegar um feio não que o Dalton fosse uma coisa linda mas ele pelo menos é médio agora ela pegou um feio com F maiúsculo e o resto você vê no vídeo aqui eu só quero falar que aconteceu né outro casal dessa vez foi o contrário a Lesha saiu de um feio pra ficar com um médio também porque depois da participação do Guime e consequentemente também uma expulsão no BBB a Lesha foi e terminou com ele mas em junho eles foram reatar e gente a Lesha é linda maravilhosa com o Guime essa carinha de fuinha só que passou dois meses junho junho julho agosto três meses e ele entrou com o divórcio que eles terminaram de novo sendo que eles tinham se casado em 2018 quase sete anos né e a fila andou pra Lesha porque ela em outubro conheceu o Ricardo Viana que é ator e eles seguem firme e forte parece que ela tá sendo muito mais valorizada do que quando ela tava com o Guime né e que continue assim viu Lesha meus parabéns vida longa ao seu relacionamento já que a gente tá na aba de cantores no quesito divórcios eu quero falar brevemente porque eu não aguento mais essa história da Luísa Solonza com o Chico sei que foi extremamente divulgado saturado três meses de relacionamento teve música pegação num bar do Rio teve o Casimiro contando o que ele sabia sobre o caso teve a Ana Maria Braga envolvida nessa história porque a Luísa Solonza foi ler a cartinha de término dela lá no programa da Ana Maria de manhã sabe ô fia nossa ô tomatino sabe ai outra que terminou ó eu quero sair rápido desse assunto a Paula Fernandes e o Rony também terminaram eles que estavam namorando há quatro anos um casal bem ruim né mas assim eu tô focando mais em falar também um pouco de Brasil no canal hoje tá pra gente também se inteirar das tretas nacionais inclusive teve Ana Castelli e Gustavo Mioto que sinceramente eu não sei se eles estão terminados ou não porque assim lá em setembro ela e o Gustavo Mioto acabaram com o namoro beleza eu só conheço ele porque ele namorou com a Tainara Ogine e aí terminaram beleza em outubro eles já estavam juntos de novo e aí ela postou um story ironizando quem tinha falado que eles estavam juntos por causa de marketing e aí agora eles seguem juntos gente eu acho assim se você começa um relacionamento e ele já não tá muito equilibrado pra que que você vai reatar sabe parte pra outra de uma vez cara voa voa cara voa assim eles já estavam juntos há um ano e meio o problema do fim do noivado seria a reaproximação dele com a ex Jade Magalhães porque entre idas e vindas eles ficaram juntos 12 anos e claro que os fãs dele se apegaram a esse casal né e aí depois que o Luan Santana terminou com a Isabela tanto a Jade que era a ex antes dessa atual ex e o Luan Santana começaram a postar uns stories um tanto quanto suspeitos né ele recebeu assim ah voltarei pra alguma ex e ela botou assim nos stories a vida sempre te oferece uma nova chance isso se chama amanhecer quem tiver atualizações sobre esse caso por favor comenta aí pra quem acha que casal de sapatão não separa separa sim é um evento raríssimo e que só poderia ter acontecido em 2023 né que é o ano pra ter separação no caso foi a Vitória Estrada e a Marcela Rica era um casal que sinceramente ninguém imaginava um término porque sapatão é assim né trocou olhares aliança no dedo ai vamos ter um gato um cachorro morar junto tanto que no reveillon de 2020 pra 2021 a Marcela ajoelhou entregou um anel pra Vitória elas estavam juntas desde 2019 e chegou em 2023 todo casal terminou e elas não ficaram de fora dessa trend os fãs muito atentos já haviam percebido que a Vitória já não tava curtindo mais as coisas da Marcela no Instagram enquanto que a Marcela continuava curtindo e ai quando elas terminaram a Marcela apareceu bem abatida e triste nos vídeos que foram postados desde então teve entrevista pra revista elas falando que tão seguindo bem depois do término que agradecem o apoio dos fãs mas gente eu acho que sapatão quando elas botam um sentimento ali no meio nossa a Zé está sofrendo até hoje forças viu pra minhas queridas da mesma comunidade que eu eu gosto de cobrir notícias nacionais justamente porque eu não sei muito sobre o que acontece aqui no nosso Brasil porém esse eu fiquei chocado na Cardoso e Pelu se separaram ela que também é amiga das meninas Vitória e Marcela terminou o casamento dela com Pelu ele já tinha um trelelê antes mesmo do Restart existir mas foi em 2015 que eles voltaram a se relacionar e engataram o namoro ano passado eles até fizeram cerimônia de casamento em Las Vegas gente isso pra mim não dá muita sorte né não conheço um casamento que foi feito em Las Vegas que dure até hoje se você souber por favor comenta aí e aí chegou agosto eles deram anúncio do fim e um dia depois o Restart falou que ia soltar uma turnê de Restart da banda ou seja eles apertaram o botão de Restart pra dar um novo caminho pra coisa que já deveria ter ficado no passado mas tudo bem tá vai fundo e aí o povo começou a investigar o passado da Ana Cardoso e revirou declarações dela dizendo que não sabia lidar muito bem com o assédio das fãs claro que uma decisão dessa não foi tomada do dia pra noite mas ainda assim eu achava um casal muito bonitinho tá é como se fosse assim um Travis e uma Courtney mais açucarado porque ele não é tão caveirão esse casal aqui me chocou Joe Jonas meu irmão né todo mundo fala que eu pareço com ele tem inclusive fotos que comprovam isso no vídeo de retrospectiva de 2013 vou deixar aqui pra você assistir esse divórcio tem tantas camadas que eu quero que você aperte o cinto se eles já não estiverem apertados desde o início desse vídeo eles estavam casados há quatro anos e tiveram duas filhas juntos de três e um ano de idade e aí em setembro o Joe Jonas foi lá e contratou um advogado pra dar cabo no divórcio deles e também pedir a custódia das filhas e aí a Sophie foi e postou uma declaração sobre a separação dizendo que tudo havia acontecido de comum acordo mas o negócio não parecia tão amigável quanto eles disseram e aí foi saindo treta e boato de todos os cantos da internet inclusive o Joe Jonas soltou em um show do Jonas Brothers o seguinte olha eu só quero dizer que se vocês não ouviram informações diretamente dos meus beiços não acreditem e aí Sophie Turner foi se hospedar no apartamento de Taylor Swift que é ex do Joe Jonas que tudo parecia muito amigável né mas eu achei cheideiro da parte dela e aí no final de setembro ela estava processando o ex-marido justamente por conta da custódia das filhas a guarda né como a gente diz aqui no Brasil ela entrou na justiça porque dizia que o Joe Jonas estava mantendo as filhas injustamente nos Estados Unidos lembrando que a Sophie é britânica ainda tem um drama intercontinental aí rolando nessa história ela no processo também diz que foi pega de surpresa com o pedido de divórcio a Taylor Swift entra nessa história quando ela empresta um apartamento dela em Nova York pra Sophie se hospedar e também ficar próxima das filhas enquanto espera que as coisas se resolvam com o Joe Jonas e rolou até uma conversa eu disse que teve boato de todos os lados surgindo que ele queria pedir aos irmãos pra interromper a turnê falando que ele não conseguia se concentrar enquanto estava passando por esse processo de divórcio mas a turnê segue de pé inclusive eles vão vir pro Brasil queria muito ir quem quiser ir comigo por favor comenta que a Leila não quer ir tá eu fiz pressão e ela disse Breno não mas a turnê segue de pé isso que importa e aí apareceu uma carta que eu vou até ler aqui pra não perder nenhum detalhe porque aparentemente o Joe Jonas tinha escrito uma carta de intenção de compra pra um proprietário de uma casa em Oxford na Inglaterra e ela usou dessa carta pra provar de que o Joe tava ciente que ela queria se mudar com a família pra lá em breve enquanto que eu acho que ele não queria e essa carta foi feita três meses antes dele pedir o divórcio e aí na carta ele diz assim abre aspas quando minha esposa e eu decidimos passar mais tempo no Reino Unido e procurar um lar permanente nossa filha mais velha expressou três requisitos inabaláveis e inegociáveis ter galinhas um pônei e uma casa no quintal o mais interessante é que assim ela parecia super apaixonada né agora ela já tá em outro caso dessa vez com Peregrine Pearson que é um aristocrata inglês aí eles apareceram dando uma beijoca e tal e depois eu não entendi ela apareceu beijando uma amiga Tabitha Doherty se alguém conseguir me explicar gente eu tô muito perdido tá é muito divórcio não dá pra acompanhar por isso que eu tô fazendo esse vídeo outro divórcio que me deixou um pouco incrédulo foi da Britney e do Sam Aschari e aí a Britney depois de um casamento lindo maravilhoso com a presença de Paris Hilton Madonna Donatella Versace Selenita Jew Barrymore ela foi lá e reparou do mar que ela tava desde 2016 que ela conheceu na gravação do clipe de Slumber Party e dia 16 de agosto fontes afirmaram que a Britney é quem teria traído Sam com o funcionário da casa não só isso tiveram imagens desse momento aí o Sam ficou muito abalado discutiu com ela e saiu dessa mansão que eles moravam juntos mas diz que as coisas entre eles já não estavam muito boas desde maio e aí o Sam passava noites fora de casa além das muitas brigas resultando em agressões da parte da Britney imagina ela batendo num homem desse tamanho é a loirinha não é fácil e teve muitas nuances nessa história como por exemplo a Britney postando um vídeo em que o dançarino lambe a perna dela o Sam usando perucas nos stories de chacota tá falando que ele queria uma ajuda em como se disfarçar pros paparazzi até a ameaça de divulgação de vídeo comprometedor caso a Britney não mudasse o acordo pré-nupcial eu ia até soltar um vídeo só sobre a separação deles mas começou a sair tanta separação depois disso que foi assim gente não dá pra falar só de um se for falar de um fala de vários mas se você quiser ainda esse vídeo pode comentar aqui que ele tá pronto é só eu sentar e gravar outro casal que eu fiquei assim tão triste que acabou foi o Bad Bunny a Sem Sal que gente eu acho que o Bad Bunny até perdeu um pouco de sal depois desse relacionamento tá vou confessar aqui não que eu era muito fã dele mas nossa que casal aleatório né meu Deus pra que ele foi se envolver com a Sem Sal nossa senhora muita gente eu sei que vai comentar assim Breno você não falou de x-divórcio ai Breno você não falou desse ex-casal gente não dá pra acompanhar todos dada a janela de tempo que eu tenho aqui nesse vídeo mas que bom que bom que o ano terminou porque nossa alguém tinha que fechar essa lista né eu desejo pra 2024 que os casais legais continuem juntos e eu tenho um aviso pra um casal específico um casal não uma pessoa Kylie reveja tá tem teorias por aí que você só tá apaixonada pelo Timothee porque ele lembra seu pai Caitlyn Jenner e é uma teoria que eu inclusive queria descabelar aqui com você mas vou deixar esse gostinho de quero mais no final do vídeo quero saber qual casal te abalou quando se separou e muito obrigado pela sua companhia tenha um ótimo 2024 muito obrigado aos Cristais membros e te espero no próximo vídeo neném tchau